Olá, que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração forte e poderosa para expulsar tudo o que tem tirado a sua paz. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32, está escrito, Davi chegou e disse a Saúl, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Davi, ele se apresentou para o rei e Davi disse para o rei que ele ia lutar contra o gigante. Até um tempo atrás, todo mundo estava em paz. Não havia problema nenhum. De repente apareceu o exército dos filisteus e junto dele veio o gigante. Acabou a paz. Ninguém mais tinha sossego. Ninguém mais tinha paz. Assim também acontece na vida de muita gente. Está tudo bem? Está tudo sossegado? De repente aparece o problema. Às vezes vem uma doença. Às vezes vem a separação. Às vezes a pessoa perde o emprego. Às vezes acontece uma discussão. Às vezes o filho, ele vai preso. Pronto. Acaba a paz da pessoa. Mas qual foi a atitude de Davi? Ao invés de Davi ficar perguntando por que aconteceu? De onde veio esse gigante? Por que ele está com raiva da gente? Não. Davi foi até o rei e ele falou assim Eu vou lutar contra esse gigante. E é o que você tem que fazer. Apareceu o problema na sua vida? Apareceu um mal que está tirando a sua paz? Então nós temos que lutar contra esse mal. E essa oração é para isso. Essa oração é para você lutar contra esse mal. Lutar contra essa maldição até que ela saia da sua vida. Essa oração é nesse sentido. Se você está aqui, aproveite. Escreva aqui nos comentários do canal qual é o problema que está tirando a sua paz. Escreva agora para a gente orar por você. Se você não é um inscrito ou uma inscrita no canal aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Açone o sininho. Todas as notificações para você ser avisado avisada quando estivermos orando. E querendo mostrar a sua gratidão você dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Fica comigo até o final. Tchau. 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 Senhor nosso Deus e nosso Pai amado é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós agora entramos na tua presença para realizar a nossa oração forte a nossa oração de poder para expulsar todo o mal que tem tirado a paz dessa pessoa. A tua palavra diz que quando Davi ele ficou sabendo que aquele gigante estava tirando a paz do povo de Israel Davi ele não ficou parado Davi ele foi falar com o rei e ele disse que ele iria lutar contra aquele gigante e de fato ele foi ele lutou e ele venceu e isso meu Deus é o que o Senhor quer que a gente faça que a gente lute contra o mal que tem tirado a nossa paz então eu peço que agora em nome de Jesus Cristo o Senhor comece a derramar o teu poder na vida dessa pessoa e essa pessoa meu Deus que apareceu uma doença e essa doença tem tirado a paz dela meu Deus começa a tirar essa doença do corpo dela essa doença da família dela essa doença do filho do marido da esposa do irmão do neto seja quem for essa pessoa meu Deus que apareceu um problema no casamento os dois estavam indo bem e de repente surgiu um problema e agora eles não tem paz agora os dois discutem agora os dois só se fala de separar meu Deus arranca esse mal que entrou no meio desse casal para tirar a paz desse casal essa pessoa que estava trabalhando estava feliz estava fazendo planos e de repente meu Deus ela foi mandada embora e agora ela está sem paz agora ela está sem sossego ela não tem mais sossego meu Deus em nome de Jesus arranca esse mal e abra por esses dias a porta de um emprego para ela abra nesses dias a porta de um trabalho abençoado meu Deus eu não sei o que é que está acontecendo com essa pessoa eu não sei o que está se passando com ela eu não sei o que foi que apareceu que está tirando a paz dessa pessoa mas eu sei que em nome de Jesus Cristo através dessa oração esse mal que está tirando a paz dela vai sair agora esse mal que está na casa esse mal que está na família esse mal que está na vida sentimental esse mal que está na saúde é expulso é expulso a partir de agora em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui está nos comentários meu pai os problemas o que tem tirado a paz das pessoas então visita cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal e venha dar uma solução venha fazer algo acontecer venha meu pai no nome de Jesus Cristo meu pai mudar a vida dessa pessoa mudar a situação dela e dar a vitória a partir de hoje assim como Davi ele foi lutar e ele venceu aquele gigante e a paz voltou para a terra de Israel assim também seja o que for o que essa pessoa está passando ela vai vencer esse mal ele é expulso e a paz vai voltar para a vida dela a alegria vai voltar para essa pessoa pois essa é a nossa oração que fazemos e agradecemos em nome do pai em nome do filho e em nome do Espírito Santo e você que crê na sua vitória diga amém diga eu creio em nome de Jesus graças a Deus você crê na sua vitória você crê que Deus vai te trazer paz e que esse mal já está sendo expulso da sua vida eu creio de todo o meu coração aproveite agora você que não se inscreveu no início se inscreva agora aqui no canal para não perder nenhuma oração que nós venhamos a realizar clique no botão abaixo do vídeo aqui inscrever-se acione o sininho todas as notificações que é importante para você ser avisado e querendo mostrar sua gratidão você pode fazer duas coisas muito importantes a primeira coisa é dar o seu like clicar na mãozinha no joinha e a segunda coisa agora você conhece alguém que está sem paz você conhece alguém que está com um problema sério manda essa oração para a pessoa agora compartilha no seu grupo compartilhe com essa pessoa para que Deus abençoe ainda mais a sua vida eu vou ficando por aqui em breve eu estarei de volta com mais uma oração de poder fica com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto